Bom, se é um amplificador para um cliente que quer colocar dentro de uma caixa de subwoofer, então vai ter o filtro de subwoofer, aqui tem o Yawndex Classic 10, 14.38V na saída que dá 25.8, quase 26W RMS em 8 ohms e 44.6, 44.7W RMS em 4 ohms, a distorção harmônica total em 4 ohms dá 0,008. Já em 8 ohms, é 0,0005. Total e absoluta linearidade em 8 e em 4 ohms. Corrente máxima de consumo 1.4A, tensão de 23.3V, que é o transformador 1908 da Toróide do Brasil. Já para 8 ohms, o consumo é menos de 800 mA. Acintos Wentz Respirou Formação 1,Trade do Brasil Muito bem, ele vai tocar só graves. É uma pena, porque é bom demais só para empurrar graves. Graves é um som feio, quer dizer, tocado em separado é horrível. É um, 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 um. Mas claro, com a música no total, ele faz uma composição magnífica, né? Mas é uma peninha, é bom demais, esse amplificador é bom demais. Um dos melhores do planeta Terra para tocar só graves, eu fico assim um pouco penalizado, sabe? Sério, fico meio penalizado. Um rapaz disse que ele ainda pretende comprar outras coisas, quer fazer um estéreo, quer fazer não sei o quê, não sei o que lá. Eu disse, boa, tudo bem, mas se eu tivesse dito que só queria para o subúrbio, eu não ia vender para ele, não. Porque, pô, eu acho meio subutilizado para a qualidade do bichinho, eu fico meio penalizado, sabe? Um abraço para vocês.